Tem uma frase que eu carrego comigo, que eu notei aqui pra não esquecer, que é a seguinte Não importa o quão excelente seja a equipe e o quão eficiente seja a sua metodologia Se você não estiver resolvendo o problema correto, o seu projeto falhará Com essa frase eu vou mostrar pra vocês uma ferramenta que vai te ajudar a priorizar os projetos Que são baseados nas dores dos seus clientes Solta a rinheta e eu vejo vocês já Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Sander, eu sou o Master do Black Belt Esse é o canal da Kai, onde a gente fala um pouquinho sobre gestão de projetos, liderança e melhoria contínua também E esse vídeo de hoje em específico, em especial, a gente vai falar sobre QFD O que exatamente isso aí? QFD, tá? É o acrônimo de três palavras em inglês denominadas Quality Function Deployment Ou numa tradução livre, desdobramento da função qualidade Só que lembrando que qualidade tá muito além de ser um setor, tá muito além de ser apenas um requisito Qualidade é entregar aquilo que o seu cliente deseja, desenvolver aquilo que o seu cliente gostaria Então qualidade é muito mais do que o pessoal tá acostumado aí, tá acostumado a ouvir e a falar, beleza? Onde surgiu esse QFD, né? Por que que ele serve? Vamos tentar explicar um pouquinho disso daí nesse vídeo aqui Antes de mais nada, pessoal, eu queria pedir pra vocês já curtirem, compartilharem esse vídeo Se inscreverem no nosso canal, algo que é extremamente importante Pra que a gente continue produzindo conteúdos como esse pra você, beleza? Então se você já gostou, deixa aí o seu like, já curta, compartilha, porque isso nos ajuda muito Vou colocar na tela um material que nós já produzimos aqui pros nossos alunos Que fala um pouquinho sobre o QFD O QFD, ele foi desenvolvido pelo doutor Yuji Akal no Japão em 1966 Ficou conhecido também como Casa da Qualidade Só que é uma ferramenta extremamente útil pra traduzir opiniões vagas em requisitos de projeto e processo Carlos, não entendi Bom, vamos lá Muitas vezes a gente pode receber um comentário aqui no vídeo falando assim Não entendi nada Ah, essa aula tá muito precária Ah, isso não tá adequado Mas a pessoa não fala exatamente o quê Então como que eu traduzo uma reclamação do meu cliente Algo que o meu cliente não gostou Em algo metrificável Algo que eu posso transformar em um projeto e processo O QFD faz exatamente isso Transforma o quê do seu cliente Em como você deve desenvolver dentro de um projeto Deixa eu avançar um pouquinho mais aqui Eu tenho alguns exemplos pra vocês A aula não tá muito compreensível O chá deveria ser mais refrescante O serviço deveria ser mais surpreendente Pô, mas peraí O que seria um serviço surpreendente? Então eu tenho formas Atividades Exercícios pra serem colocados em prática No qual eu vou absorver essas informações Trazer pra mim a equipe técnica E a partir daí falar Olha, eu preciso atender esses requisitos Eu preciso que o chá seja mais refrescante Só que é aquela história, né? Opinião de um muitas vezes não agrada Outro profissional Por isso que eu preciso de algo que seja mensurável Que aí sim eu tenho como balizar Se aquilo tá correto ou não Vou mostrar pra vocês qual que é a cara de um QFD Ó, como vocês podem perceber Parece ou não Depende da opinião de cada profissional Com uma casa mesmo, né? Da qualidade aqui Então eu tenho voz do cliente nesse canto esquerdo Pontuação cruzada Tenho requisitos técnicos Empresas versus concorrentes Um diagrama que nós chamamos de diagrama de classificação, né? O cano Pesos e pontuações e valores E o mais importante está aqui embaixo, ó Pesos e valores de peso Empresas versus concorrentes Com uma pontuação final Esse terreno, vamos dizer assim Se alicerce ali da casa Quando tudo for preenchido A pontuação final vai consolidar Aquilo que você precisa focar Então se você está focando no problema inadequado Ou no problema que não vai resolver a dor do seu cliente O QFD talvez seja uma ótima ferramenta pra você aplicar Tem um vídeo em específico que eu falo Como colocar em prática esse QFD Eu vou deixar ele pra vocês aqui na descrição, tá? Então você pode deixar na descrição Pode clicar nesse vídeo Que aí você vai ter exatamente o passo a passo Pra executar no seu dia a dia Qualquer dúvida a respeito de QFD Nós estaremos à disposição Eu vejo vocês no próximo encontro Ah, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal Até lá Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma